O que é o Criador de Conteúdo Nacional? Além do impacto financeiro consequente dessa situação, levantamos também a questão relativa à perda da satisfação por parte do viewer no ato de contribuir monetariamente. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é inacreditável. Tendo em vista a perceptível diminuição dos repasses diretos para o criador de conteúdo, dificultando a construção de uma relação na qual a comunidade de viewer se sente relevante na renda dos associados. Isso aqui é mentira. Isso não existe. Se vai existir um em cada mil pessoas, o cara vai pensar, caralho, será que o meu dinheiro está indo para o Casimiro? Não está nem aí, cara. O viewer não está pensando nisso. Talvez um streamer muito pequeno em que um amigo do cara ajude, tá ligado? Ele vai pensar nessa porra. Mas é assim, irmão. Nesses casos, se o cara quer ajudar pra caralho, ele vai dar três subs para ajudar o amigo dele. Aqui no meu caso, o cara não está nem aí, cara. Tá ligado? Ó, o Arzinho falou. Eu estou triste porque o Casimiro não usufrui do meu dinheiro sujo de apostas. Isso não acontece. Isso aqui, pô, é uma tentativa de romantização da parada, mas eu achei nada a ver. Tipo, tem algumas coisas pertinentes em cima, algumas coisas mais exageradas, mas isso aqui, porra, pra mim não tem cabimento. De verdade mesmo. Minha opinião. O meu público, tem 20 mil pessoas me assistindo agora. 99% não está ligando se eu estou recebendo mais ou menos. E ele não vai parar de me dar o sub porque eu estou recebendo menos. Essa perda de satisfação por parte do viewer no ato de contribuir é mentira. Eu, conhecendo, a não ser que o meu público... O que vocês acham? Mas isso não existe. Eu acho que existe sim. Sabe-se que é oportuno para Twitch a utilização da imagem de caso brasileiro de sucesso, bem como Gaulês, Alonzoca e Ioda, para que novos criadores tenham suas metas alimentadas pelas conquistas alheias, por saber que outras pessoas conseguiram chegar a um patamar elevadíssimo. Como manter acesa a chama de um sonho quando se torna evidente a contradição entre a busca da empresa por mais lucros e a necessidade dos associados de manter sua renda e, portanto, sua sobrevivência? Dessa maneira, questiona-se. Qual o valor atribuído ao criador brasileiro? Eu acho isso aqui pertinente. Diferentemente dessa aqui de cima, uma romantização justa, eu acho correta. Eu falei essa porra. Quando a Twitch mudou o preço... Enfim, aí acabou, né? Quando eu falei isso, quando a Twitch mudou o preço, eu falei... A Twitch dá um recado muito ruim para quem está começando, que é o seguinte. O seu sonho de ser streamer não vai ser realizado. Beleza? Ficar sem streamer, você não vai ser. Tá ligado? Ponto. Você não vai ser. Se você quer viver de stream, você não vai viver. Se você quiser começar a criar um público, você não vai acontecer. A não ser que você tenha, porra, por trás alguma base. Se você tem uma família rica, se você tem um emprego e você quiser levar o stream como um hobby. E caso você exploda, você venha a ser um streamer famoso, você vai viver de Twitch. Tirando isso, você não vai viver mais. Eu acho isso muito ruim, tá? Agora, eu acho maneiro a causa. Eu apoio. Eu acho que, de fato, o preço está estranho. Está estranho. Não estou falando por mim, porque eu estou recebendo super bem da Twitch. Porque eu tenho sub pra caralho a dar de balde. Tá ligado? Mas tem gente que vive da Twitch. E é pequeno. Eu não vivia da Twitch antes. Não vivo agora da Twitch. Eu trabalho em outras paradas. O que me fez ter um público grande aqui. Mas eu conheço vários amigos meus, que inclusive assinaram o manifesto aqui, que vivem da Twitch. Que pagam as contas da Twitch. Conheço pessoas que pagam a faculdade. Conheço pessoas que, porra, fecham a sua conta do mês com a Twitch. E essa mudança foi, de fato, muito brusca. Eu concordo que é, porra, nebuloso... Assim, só pra fazer o apanhado aqui. Eu concordo que, de fato, é nebuloso tudo isso que foi falado. Tipo, a gente fez aqui um estudo. Tipo, qual foi esse estudo? Quais foram os canais? Qual foi o crescimento? Cara, tem tanta coisa pra ser falada. Porque por quanto tempo foi feito esse estudo, tá ligado? Por quanto tempo, tá ligado? Tipo, a gente viu que cresceu cinco vezes. Mas quanto tempo que isso foi sendo testado, tá ligado? Há quanto tempo que isso tá sendo testado? Então, tem essa bolsa streamer aí agora, né? Que se você completar um número X de horas por mês, você ganha um valor base referente ao mês passado, que é basicamente como se fosse um... Assim, num olhar positivo da parada, é um bolso streamer. Vai se sustentar ali. Por um outro. É quase que um seguro-desemprego, tá ligado? Pra quem é pequeno, a Twitch vai ficar te alimentando ali durante aquele período. E se você... E nesse tempo aí, doidão? Acelera, arruma outra coisa, porque você não vai ficar aqui, tá ligado? Você não vai ficar aqui. Assim, a gente teve essa mudança há um mês. Um mês? Acho que sim. Foi no início da Olimpíada. Foi o quê? Quanto tempo? Um mês, um mês. Um mês, Cazé. Um mês, Cazé. Três semanas? Duas semanas? Duas semanas e meia. E tipo assim, mano, o valor caiu de uma forma grotesca. Grotesca pra caralho. No primeiro dia, teve o hype, teve a brincadeira lá de muita coisa subir, de gente dar presente. Mas é uma realidade que não conseguiu se manter, tá ligado? Não conseguiu se manter. E não vai se manter, tá ligado? Não vai se manter. Tipo, o moleque chegou aqui, o Belfort aí, ó. E me deu 700 subs no primeiro dia. O Belfort não vai voltar aqui, tá ligado? No dia 2. O Belfort não vai voltar aqui no dia 3. O Belfort não vai voltar aqui no dia 4, tá ligado? E tipo assim, o pior, mano. E o pior. O valor caiu grosseiramente. E o número de subs também. Não sei por quê. Isso aí eu não sei por quê. Não sei se eu tô fazendo um live errado, mas eu tô falando por mim. Meu número de subs diário caiu, tá ligado? Meu número de subs diário caiu. Caiu pra caralho. Então, tipo assim... Eu não tô falando por mim. A minha realidade é totalmente diferente. Puta, caiu minha bateria, eu acho. A minha realidade é totalmente diferente. Essa galera pequena. Eu acho que os caras grandes podiam se posicionar. Eu acho que não vão, tá? Por exemplo, o Gal, o Laude Coringa. Eles têm contrato com a Twitch, tá ligado? Eu acho que... Eles não vão falar porque é antiprofissional, tá ligado? Eu como não tenho um contrato direito, eu falo. Eu falo as merdas mesmo. Eu falo o que eu não devo falar. E foda-se. Mas acho que não faz sentido eles entrarem nessa briga. Eu acho que a Twitch vai se posicionar. Porque já é um movimento que é relativamente grande dentro da comunidade. Acho que a Twitch não vai ignorar isso. Mas... Assim... De fato, os números estão estranhos. Eu imagino que pra galera que viva disso, vai ser demais. Acho que tem uma galera também que, porra... Essa galera aí do... Ah, vai procurar um emprego. Vai distribuir um currículo. Assim... É... Irmão, felizmente ou infelizmente, pra galera que... Fala essas paradas assim... A produção de streamer existe. Depois dá uma olhada no jogo. Da mesma forma que, sei lá, o... O cara fala, porra, vai bater uma laje. O cara bate uma laje. Já pedi a chave, já. O cara dá uma aula. O cara faz um pão, tá ligado? Cada um faz a sua parada, tá ligado? Então, tipo assim... É uma realidade. É o mundo que a gente tá vivendo. A gente tá em 2021, tá ligado? É uma nova profissão, entendeu? Se você... É... Aceite ou não, tem o famoso nerdola ganhando dinheiro jogando no computador. Fato. Isso é fato, tá ligado? Inclusive, se eu fosse você, eu tivesse um filho, eu colocaria o teu filho pra jogar computador. Porque dá dinheiro mesmo, tá ligado? Dá dinheiro mesmo. Agora... É... Tem muita coisa nessa profissão aí que precisa e que vai ser regulamentada. E aí, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. É... Mas, de fato, o número é incoerente. O número é incoerente. A Twitch, no fim das contas, sai ganhando nessa brincadeira. Eu acho que a Twitch não vai se curvar o criador de conteúdo. A Twitch pode chegar a um acordo com a galera, tá ligado? A Twitch pode chegar a um acordo com a galera. É... Mas, enfim... É isso. O... O... O fato é, eu acho que a Twitch vai conversar. Não sei se vai mudar, cara. De fato, enfim... Eu não acredito que a Twitch vai mudar. Eu acho que os caras vão ter que se acostumar, tá ligado? A Twitch era uma empresa nova. Ainda... Pô, tipo assim, 10 anos, tá ligado? É muito... É muito nova no mercado. É muito novo. Tanto que você vê, tipo assim, a Twitch antigamente podia tudo, tá ligado? Aí foi se adaptando, foi se adaptando. Aí, por exemplo... Tipo assim, não é coincidência que as Olimpíadas não davam banho e agora dão. Que a Premier League não dava banho e agora dá. Que o... Entendeu? Que, porra, ver filme não dava banho e agora dá. Porque agora tá começando a ficar grande. Começa a ficar em evidência. Saca? Começa a ter muita... Começa a ter muito ad. Muita empresa querendo... Você tem que se adequar ao mercado. Tá ligado? É por isso que... Ah, vai pra Nimo. Porra, Nimo. Ela não tem... Não tem nada. Ou a buia. Não tem nada. Porque é uma empresa nova, tá ligado? E tem que ser meio que a moda caralho em algum momento. E aí, quando chega muita gente e a empresa se consolida, ela tem que olhar pro mercado e falar, pô, e aí mercado? Olha pra mim aqui. Quer botar grana aqui em mim? Pô, cara, até queria botar grana. Mas, pô, tu transmite... Tu tem streamer transmitindo a Premier League, pô. Tu tem streamer transmitindo, porra, Copa do Mundo. E aí, começa a fechar o cerco e falar pro mercado, ó, não, a gente aqui é uma empresa que, porra, segue todas as regras. Pô, mas tu tem moleque aí na tua live que joga cassino. Aí a Twitch vira e fala, não, não tem mais. Ninguém joga mais cassino aqui, tá ligado? Proibiu. A Twitch proibiu de ter cassino. Então, tipo assim, a plataforma vai ficando mais quadradona, tá ligado? Vai ficando mais quadradona. Pra se adequar ao mercado. Então, tipo assim... É... Mas a mulher tirando a roupa continua, pô. Como streamer grande recebia um valor completamente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Assim, muito. Streamers pequenos conseguiam fechar a sua conta, mesmo com o público pequeno. Tá ligado? Mesmo com o público, porra... Com os amigos, com a galera que apoia. Sob um olhar esperançoso, eu acho que a Twitch pode melhorar algumas coisas. Sob um olhar pessimista, eu acho que a Twitch pode olhar e falar, Irmão, é isso aí. É isso aí. É um valor que era fora da realidade. A gente se adequou. E é essa brincadeira, tá ligado? Então, assim... É... Eu acho que... É um bagulho duro mesmo. Eu acho que é um bagulho duro mesmo. Tipo... Tipo igual os caras que fazem vídeo no YouTube. Tem vídeo que monetiza, tem vídeo que não monetiza. Se um vídeo não monetizar, Tu tá fudido, tá ligado? Tu se fudeu. Eu lembro de vários amigos meus que tinham canal no YouTube Que isso acontecia na época. Tá ligado? Tu tem que fechar o mês. Se... Se não... Se der uma merdinha, irmão, Fudeu. Sabe qual é? Então, tipo assim... É... Eu acho maneiro, tá ligado? Eu acho maneiro. Eu apoio... Qualquer movimento da galera se unir aí pra lutar pelo que acredita. Pra lutar por condições melhores. É... Eu acho que o nome ali no fim das contas... Pouco vai importar. Sindicato... É... Galera... Reivindicação dos streamers... É... Eu acho que esse... Esse... Essa polêmica do nome aí... Que eu acho que é ruim. Só acontece porque hoje a gente viu uma realidade que, porra... O país é polarizadaço... E vai ter sempre que gerar polêmica. É... Seu salário na Twitch você declara na receita? Porra, claro, né, irmão? Tu acha que não? Tu acha que eu só nego imposto? Ué... Não... Recebo um valor do... Porra, dos Estados Unidos e passa. Não é assim, né, cara? Tá brincando? O valor cai direto... O valor cai direto na minha empresa, porra. Eu pago imposto mensal por causa disso, porra. É... Mas, enfim... Eu acho justo... Eu acho vários pontos justos... Eu... Como eu não elaborei nada... Eu não posso dar pitaco, né? Mas eu não entraria... Eu não entraria nesse... Nesse... Redemoinho de bater na Twitch. Eu entraria na conversa. Mas... Também vale entrar na porrada. Tá ligado? Acho que também vale entrar na porrada. Mas, enfim... Eu acho que, tipo... Vão perdendo a ideia na porrada. É meio... É meio duro... É meio dureza perceber... Que... E que isso... Isso vai acontecer, tá? Que você tá sendo expulso. Espero que a Twitch não ignore... Não ignore, não. Espero que a Twitch não ignore o ato. Mas eu acho plausível que a Twitch cague também. E aí a galera vai meio que perceber que é substituível mesmo, tá ligado? E que a Twitch não tá ligando pra ela. Assim como a maioria das empresas, tá ligado? Entendeu? É meio pesado mesmo, tá ligado? É meio pesado mesmo. Caralho, o Cazé deve morar muito perto de mim, cara. Que o dele tá marcando aí 19 graus, chuva fraca. O meu tá aqui também. 19 graus, chuva fraca. É de bagulho que, tipo assim... Deve morar aqui perto. É igual uma empresa, cara. Uma empresa qualquer. Você trabalha pra Twitch, tá ligado? Você... Onde ele mora, Cazé? A Twitch não tá ligando muito pra você. A Ilha de Botafogo? Não tá ligando, tá ligado? Mas vamos ver. Vamos ver. Igual o YouTube, pô. O YouTube pagava muito pra caralho, antigamente. O YouTube foi se adequando, se adequando. E aí começou... Virou o TikTok. É uma foda, irmão. É uma foda. E tipo assim... Isso aqui no final, cara, que eles falam, ó. É... Como manter acesa a chama de um sonho quando se torna evidente a contradição entre a busca da empresa por mais lucros e a necessidade dos associados de manter sua renda? Tipo assim... Essa aí ficou bom mesmo. Com o máximo de respeito a todo mundo que sonha, a Twitch não está ligando pra sua sobrevivência. O Jeffrey Bezos não tá ligando pra sua existência. Tá ligado? Vocês aí, 1600 Primes. Tipo assim... Michael, Michael! Eles não ligam pra nós! A empresa... Isso não é contraditório. Não é contraditório. Pelo contrário. É complementar. Acabar com o sonho dos outros pra ganhar mais dinheiro é complemento. Não é contraditório. Tá ligado? Tá duro, mas é a realidade. Então assim... Se tem brecha pra molecada buscar essa reclamação aqui através dessa alíquota de 30%, aí tem que entrar, irmão. Aí tu entra. Beleza. Voltar o preço antigo... Irmão, não vai voltar. Tá ligado? Não vai voltar. Sabe qual é? Não vai voltar. Não tem como. Não é uma merda, mas é a realidade. Se eles forem devolver esse imposto aí que é o que aparentemente parece ter cabimento aqui no que eles estão falando eu acho que vai dar pra galera dar um respiro. Mas vai cair pra caralho, mano. Vai cair pra caralho. Enfim, é isso. O maluco falou, né, cara? A única coisa que eu queria era que tirasse os 30%. YouTube consegue tirar, Facebook consegue tirar, até o TikTok consegue. Não, até o TikTok não. O TikTok é muito grande, pô. É. Eu acho que dá. Eu acho que dá pra acontecer. Eu acho que dá pra acontecer. Eu acho que dá pra acontecer. Mas assim, vamos ser sinceros. Eu acho isso um passo importante. É uma pressão grande na Twitch. E eu acho que eles vão ter que dar uma resposta. É muito... Essa bolsa streamer que a Twitch deu pros caras que parece algo bom é algo quase que... É cruel, mano. É um bagulho meio tipo... É meio que um relógio contando, tá ligado? Você tem mais X tempo aqui, tá ligado? Porque... Tem que fazer, tá ligado? Então... É mó doideira. Tipo, você tem um ano. Você tem 11 meses. Eles passaram isso como se fosse ser uma coisa boa. Isso que tá errado, cara. É um aviso prévio. É um aviso com o velho bebo. Valeu, olha isso. Entendeu, Sérgio? Eles vão te dar um dinheirinho ali pra você arrumar outra parada. Sabe qual é? É muito duro mesmo, cara. É muito duro mesmo. Mas enfim, é isso. É isso. E... E assim... O rapaz falou aqui, ó. É ilusório. É pra mascarar a exploração. Eu volto a repetir pra você, irmão. Como a profissão streamer não é regulamentada. Como você não é um funcionário da Twitch, da Amazon. Você não tá sendo explorado. Você entendeu? Esse é o maior perigo. É a maior beleza e a maior crueldade da live. Você faz a live quando você quiser. Você para de fazer quando você quiser. Se você estiver infeliz, você para. E você sai. Essa é a liberdade de você estar fazendo o que você quer. Sabe qual é? É uma merda mesmo. Tem que reclamar. Tem que se unir. Tem que chiar. Tem. Mas é o ônus e o bônus, irmão. Ninguém tá te explorando. Você tá sentado na tua casa. Se eu quiser levantar pra cagar agora, eu vou levantar e cagar. Se eu quiser levantar e comer um pão, eu vou comer um pão. É isso, tá ligado? Só que você virou um Uber dentro da tua casa, tá ligado? Essa aqui é a parada. Sabe qual é? Pergunta se a Uber tá ligando pra isso. Tá nada, cara. Tá nada. Sabe qual é? Entendeu? Não tá. Então, assim. O mercado é cruel pra caralho, mano. Muito. Sabe qual é? Enfim. É isso, cara. Assim, eu acho que o ponto ruim... Da parada é... Você não pode... Deixar claro... Pra qualquer pessoa que for começar a fazer live que você não vai conseguir. Beleza? Hoje, com esses valores, qualquer pessoa que entre na Twitch, é evidente que ela não vai conseguir ser um streamer do zero. Viver de stream do zero. Não vai. Sabe qual é? Não vai. Eu tô falando assim, cara, do fundo do meu coração. Assim, eu vou até repetir. Eu não estou falando por mim. Se o valor voltar pro que era, eu vou ganhar muito, muito. O Gaules vai ganhar muito mais. O Yoda vai ganhar muito mais. O Coringa vai ganhar muito mais. Se não voltar, a gente vai receber muito. Ponto. Eu tô falando, é. Pro pequeno. Pro cara que vivia na conta do chá. Que precisava fechar dois meses pra fazer 100 dólares. É uma porrada muito forte, cara. Muito forte, muito forte mesmo. Esse cara tem que lutar. Ele vai contar com o meu apoio. Tanto que eu tô aqui falando. Pô, eu vou falar. E eu falei já nos outros dias. Teve uma galera que me mandou mensagem. Tu não vai falar nada? Eu falei antes, tá ligado? Mas, caralho, irmão. É um bagulho que você não vai ter o que fazer. Sabe qual é? Até o ponto. Eu acho que a Twitch não vai falar isso, tá? Mas eu acho que até o ponto que a Twitch vai meio que deixar o óbvio. Deixar claro que... Pô, irmão. Acabou. Encerrou a cota. Tenta outra parada. Tá ligado? Não vai ter lugar. Só que vai. Porra, não tô conseguindo fechar minhas contas. Porra, não tô conseguindo... Faz outra parada. Não tá dando. Tá ligado? É uma merda. É uma merda. Mas eu volto a repetir. Eu nunca vivi de stream. Eu sou completamente... Qual que é a palavra? Que eu falo aqui direto que eu sou? Autônomo. Além de gordo. Privilegiado. Eu sou completamente privilegiado. Porque eu trouxe um público que era da TV pra cá. Eu sou muito sortudo, mano. Ou sei lá o caralho que é isso. Porra, eu nunca vi o Cazé na televisão. Do nada. Eu não sabia quem ele era. Eu saí de 400 pessoas pra 20 mil. E ao mesmo tempo que, porra, hoje eu tô com 20 mil. Amanhã eu posso estar com zero. Tem pessoas que estão na internet há muito tempo vivendo disso. E precisam disso pra viver. Mas assim... Eu tô falando que ele fez um react do meu vídeo uma vez e eu não sabia quem ele era. Tudo, cara, o que você trabalha vai ser regulamentado, tá ligado? E quando é regulamentado, vai tomar porrada, tá ligado? Vai tomar porrada. Eu fazia live em 2018. Eu parei de fazer live em 2018 porque eu não me dava grana. Tá ligado? Eu parei. Eu fui pro SBT. Eu fui pro... Já existia Prime. Já existia tudo. Eu fazia live em 2018. Eu parei porque eu não tava me dando grana. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui ganhando, porra, X. Eu vou ficar em casa, mano. Fazer o nada. Eu fui pro SBT. É... E eu achei que eu tava, porra, bem pra caralho. E aí, do nada, veio a pandemia. Eu comecei a fazer live aqui. E... Porra, a Twitch virou muito mais do que um complemento de renda, tá ligado? Virou, porra, um equivalente de renda pra mim. Um negócio muito brabo. Que me ajudou a fazer paradas inimagináveis. E eu imagino o quanto de sonhos que ela realiza pras pessoas. E o quanto de possibilidades. Pô, eu consegui tirar meu pai do trabalho. A galera sabe dessa porra toda, mano. Eu aposentei meu pai, que tem 70 anos. Que trabalhou a vida inteira em pé. Eu consegui tirar meu pai por causa da live. Por causa da galera que me ajuda. É... Eu consegui, porra, fazer diversas coisas aqui. Planejar meu casamento. Várias paradas que eu sempre quis fazer por conta da ajuda da galera, tá ligado? Só que assim, irmão. Eu vou te falar. É... Pra Twitch, isso é maneiro pra caralho. Pra botar... Como os caras falaram aqui. Pra colocar ali, ó. Criadores de sucesso. É maneiro. Mas muita gente também fracassa aqui atrás. Muita gente que tenta não consegue. Saca? E tipo... Essa galera... Eu não imagino que eles pensam isso, tá? Mas se pensa... Tira da tua cabeça. A Twitch não vai ligar pra você. Não vai, tá ligado? Não vai. É muito doido, mas é muito merda mesmo. Tá ligado? É muito merda. Cara, eu vou te falar. Eu falei isso como exemplo. É... Eu... Eu... Eu tinha acabado de ser o craque do mês. Da TV. Tipo... Isso pra galera... Eu já mostrei aqui pra galera. O que que acontecia? Quando você era estagiário... Você disputava com os outros estagiários... Pra ver quem era o melhor estagiário. Do mês. E eu ganhei o craque do mês. Eu fui, inclusive... Eu e o Beltrão... A gente tava na mesma seleção. Aí os 11 melhores disputavam o craque do ano. E o craque do ano... Viajava de graça pela TV pra ver um jogo da Champions. Muito foda. E eu perdi o craque do ano. Eu e o Beltrão perdemos. Eu fui o craque do mês de julho. Que time, hein, Beltrão? Tipo, ó porra. E você não é meu sub, né, filho da puta? Tô falando aqui que tá difícil. E tu não me dá o sub, né? Canalha! Enfim. É... E aí, tipo assim... A gente... A gente... Eu fui... Renovar... Pra ser contratado. E eu recebia X... Pô, sei lá. Eu vou falar. Eu não lembro quanto é que eu recebi, não. Eu recebi, assim... 1.300. Meu cartão foi clonado. Caralho, é verdade. Pix? Tu não conhece, né? Tô bem. Eu recebi, sei lá, 1.300 de estagiário. Não lembro quanto. Isso é muito tempo. E aí... Tô dando um exemplo. Não era só. Eu acho que era mais, até. Era mais. E aí eu falei assim... Pô, mano. Eu vou com os três pau. Valeu, cara. Tô voando. Acabei de ser craque do mês. E aí, cara. Quando eu cheguei, assim... É... Vem a proposta, assim. Sei lá. Se eu receber 1.500... Passou a ser 1.800. Aí eu... Fiquei... Fiquei meio, tipo... Porra. Porra. Aí o meu gestor falou assim... Não era o que tu esperava? Aí eu falei... Pô, mano. Eu esperava, tipo... Sei lá. 3K. 2 pau e meio. E aí ele falou assim... Pô, mas... 2 pau e meio não tem como. Mas se tu quiser, cara... A gente pode encerrar... E siga lá a pelota, pô. Pô, mano. Eu juro por Deus. Eu me senti um bosta, pô. Tipo assim... Ele não falou na maldade. De tipo assim... Pô, sai. Ele falou... Se você não estiver satisfeito... Show. A gente segue a vida. Tá ligado? Porque você é substituível. Tá ligado? Essa noção de você ser substituível no... No trabalho... É muito triste. E é muito real. Tá ligado? Irmão, o Faustão saiu na Globo. Saiu da Globo. Beleza? Fausto Silva. Saiu da Globo. Vai ser o... Vai ser o Luciano Huck. E o Marcos Mion saiu da Record. E ele vai apresentar o Caldeirão. Ou Calderola, né? Que agora é Calderola. Do Mionzera. E na Record... Vai ter outro cara apresentando a Fazenda. Porque todo mundo é substituível. Tá ligado? Isso é muito triste. Mas é isso. É... Eu espero que dê certo. Tá ligado? E eu vou ser bem honesto também. Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso, não. Eu não posso assinar o manifesto. Porque a minha empresa tem uma parceria com a Twitch. Tá ligado? Então, como eu tenho medo de ser demitido dos dois lugares onde eu trabalho ao mesmo tempo. Eu não vou assinar. Mas assim... Sindicato dos Streamers. Você tem todo o meu apoio. A galera que sonha em ser streamer. Cara... Tomara que dê certo. E que vocês consigam, cara. Que vocês planejam. Que é... Viver de Twitch. Viver de produzir conteúdo. Hoje você produzir conteúdo... Embora a minha live seja uma algazarra... Pra... Pra galera ter uma noção mais ou menos. Eu não melhorei muito o meu ambiente de trabalho. Desde a última vez que eu mostrei. Inclusive eu derrubei mate. No meu... Teclado. Antes de começar a live. Eu tô bastante preocupado. Não limpei também. Só fiz assim. E torci pra que todo o líquido tivesse caído. É... Eu torço... Pra que dê certo. Eu torço pra... Pra... Pra que a galera continue vivendo disso. Ser streamer é um trabalho... Sim. Embora muita gente vai falar... Vai procurar um emprego. Vai distribuir uma... Uma... Carteira. Vai piriripororó. Ai... Cara... Eu vou te falar... 99% de quem... Noventa e... Oitenta e sete por cento das pessoas falam isso. Nunca trabalharam. É... 10%... Trabalham e são infelizes... É... No que fazem. E... Dessa galera também... 99% gostaria de estar fazendo o que você faz. É... Tem... Tem tudo envolvido ali. Tá ligado? Tá tudo envolvido ali. Tudo envolvido. Então, cara... Se você acredita no teu conteúdo... Continue fazendo. Continue lutando pelo que você acredita. Continue lutando pelo que você acha que vai dar certo. Se esse negócio aí dos 30% aí for verdade... Luta por essa porra aí. Picoca. Sou fã do Picoca lá. Desde o Dibre do Tadeuzinho. Quem lembra disso aí, tá ligado? Ainda acho que ninguém lembra disso. Mas eu amo o Picoca. E... Eu acho injusto, cara. Ele tá lutando pelo que ele acredita. Ele tá lutando pelo trabalho dele. Pelo sustento dele. E... É isso, mano. Beleza? É... Falei muito já disso. Falei muito... Falei muito disso, mano. Não achei que eu ia falar tanto. Tem muita coisa, mano. E os outros 3% são o quê, Casimiro? Os outros 6% estão comendo o cu de curioso. É... Beleza? Aquele rolinho do Shiny Box agora, hein? Nossa! Amassava. É... Mas enfim, cara. É isso, cara. Eu não sei se a galera... Esperava... Se a galera que pediu a minha opinião sobre isso esperava alguma coisa diferente. Eu também não planejei nada. Porque nada que eu falo aqui... Nada que eu planejo dar certo. Então não vai ser agora que eu vou planejar. Né? Enfim. É isso. Tá bom? Tá bom? Que legal, hein? Maneiro, maneiro. Hoje tem muitos gols. Cara, eu ia ver alguma coisa importante agora. Não lembro o que que era. Enfim. Deixa eu... Tem gols. Tem gols. Tem tudo. Pera aí. Quando você... Quando você... Leva um banho de realidade, assim... Dá até vontade de chorar, mano. Obrigado.